Olá Bernatinho, hoje tudo bem com vocês? Hoje vamos de progressiva e é lançamento que eu trago para vocês aqui no canal, tá? Lançamento esse que chegou já tem mais ou menos um mês e eu vim adiando, adiando para fazer. Quem me acompanha no Insta viu o relis que eu fiz no cabelo de minha mãe e o alisamento foi perfeito. E essa semana eu resolvi fazer nos meus bebê-los, né? Que vocês sabem, toda mão que tem novidade eu trago aqui para vocês, né? Então, a progressiva da vez, o recebido da vez foi da empresa E-Like, que é esta aqui, o lançamento deles, que é a Máscara de Realinhamento Capilar. Sem formol, 0% formol, tá meus amores? Se vocês querem saber mais um pouquinho sobre ela, vem comigo. Mas antes disso, não se esquece aí de dar like, se inscrever no canal, ativar esta bendita sineta. E querem saber o que eu faço no meu dia a dia e o que vem de novidade aqui para o canal? Segue lá o Insta, que é lili.bonheta, bonitinho lá para vocês irem lá com tudo em primeira mão. Então, vamos logo começar sobre a nossa progressiva da E-Like. Aqui eu fiz um pequeno passo a passo para vocês, tá? De como eu apliquei. Como eles falaram aqui, ela é uma máscara de realinhamento capilar e o melhor, não desbota a cor. Que a preocupação na maioria das meninas que tem cabelos escuros ou cabelos coloridos é se desbota. E não, meus amores, ela promete não desbotar a cor. Olha que delícia. Vamos lá para o passo a passo. Bom, meninas, vamos lá, né? Cabelo lavado. Eu lavei meu cabelo duas vezes com shampoo anti-resíduo, tá? E deixei secar um pouquinho mais. Está úmido ainda, mas não está tão úmido. Desembaracei para poder aplicar a progressiva. Vocês vão ver no vídeo que vai aparecer aqui o quanto a minha raiz está aquecida e já está anduando, tá? Então tem mais ou menos aí uns dois meses que eu fiz a minha última progressiva e hoje eu vou usar a Dai Like que chegou aqui, tá? Que a empresa me mandou. Então a gente vai testar essa que é um realinhamento capilar, né? Sem formol. A nova progressiva deles. Não tem cheiro forte. Eu vou colocar a quantidade que eu uso aqui no meu potinho. Ah, já sei o que é. Eu esqueci que eu tinha levado a passar o adoro para fazer o cabelo de manhã e botei o negócio aqui para não vazar na mala e esqueci de tirar. Aí, gente, então a gente agora vai. Então eu vou despejar aqui a quantidade que eu uso e ela é bem cremosa, não é uma progressiva líquida. Agora, se não der, a gente coloca mais um pouquinho. Olha. Estão vendo? Deixa eu ver para vocês aqui. Ela é bem cremosinha. Ó. E eu botei um pouquinho. Se não der, eu coloco novamente, tá? E eu botei um pouquinho. E eu botei um pouquinho. Bom, meninas. Eu já passei no cabelo todo, tá? Só na raiz, evitando bastante comprimento. Como meu cabelo é curto, às vezes, como eu sempre alinho com o pente, né? Então eu acabei puxando a progressiva com o comprimento. Mas evitei o máximo não puxar tanto assim. Quer dizer, o cabelo está mais curto, né? Já cresceu bastante desde o último corte. Então, eu vou deixar aqui assim, tá? Não está ardendo a cabeça. O único lugar que está ardendo só é aqui acima, porque foi que eu cocei, tá bom? Mas não arde a cabeça. Mas não arde a cabeça, não arde os olhos, que é melhor ainda. Não tem cheiro forte, aquele cheiro que vai te incomodar, nada disso. Ela pede para ficar, o tempo de ação é de 50 a 90 minutos. Dependendo da espessura e do grau de porosidade do fio crespo, tá? Então, eu vou deixar aqui mais ou menos uns 50 minutos, como eu deixo qualquer progressiva. Não vou ultrapassar o limite disso, né? Não vou deixar os 90 minutos, porque o meu cabelo já está alisado e é só mesmo para poder baixar mais a raiz e alisar a raiz crescida. Então, não precisa ficar 90 minutos com ela no cabelo. 50 minutinhos para mim já é o suficiente. Vou retirar todo o produto do cabelo e depois eu vou vir secando o cabelo com a escova rotativa e pranchando o meu cabelo, tá? E depois a gente volta aí com o resultado. E depois a gente volta. E depois? E depois? E depois? E depois? Se inscreva no canal. 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 o produto, escovar e pranchar que o cabelo vai alisar cabelos mais resistentes cabelos crespo tende a não alisar 100%, mas ele vai sim alinhar na primeira passagem, certo? então, não fique com medo de tirar o produto do cabelo com a que não vai alisar, porque vai alisar sim, essa daqui pra mim é ótima, eu amo progressiva de passo único, porque facilita bastante aí o nosso trabalho, não precisa ter aquele trabalho todo que eu já falei a vocês, tá? A E-Like Profissional vem com a máscara de realinhamento capilar que dá mais adatação mais brilho, mais maciez menos frizz uma composição perfeita de ativos naturais como colágeno extrato de caviar, extrato de quiabo, mas ativos de alta tecnologia como Luminum System e o Poli Quatermium 55 esses são os componentes da E-Like do realinhamento capilar da E-Like gente, não tem cheiro forte não sente ardência nos olhos não incomoda é super tranquila de se usar como eu falei a vocês não tem formol mesmo na hora que eu tô ali pranchando o cabelo eu não senti cheiro que me incomodasse nada disso eu tirei todo o produto do meu cabelo depois do tempo de pausa sequei com as que eu vou acercador e em seguida eu vim com a prancha pranchei todo o cabelo mecha por mecha de 10 a 15 vezes aqui vem todo o explicativo deles inclusive o tempo de pausa como vocês devem fazer e ela fala aqui que ela é uma máscara de realinhamento capilar e Like profissional é um produto de alinhamento profundo dos cabelos rebeldes sua fórmula é rica em colágeno extrato de quiabo extrato de caviar ativo naturais que reestruturam intensamente a fibra capilar uniquitando hidratando e reorganizando me perdi aqui nessa letrinha pequena reorganizando uniformemente os fios também conta com a tecnologia Lumine System que diminui o frizz o volume capilar além de agir muito mais brilho e maciez aos fios que é isso mesmo que acontece olha esse cabelo não desbotou a cor não desbotou a cor que é o melhor de tudo vocês vão ver reflexos vermelhos no meu cabelo mas é por causa daquela tentativa que eu fiz de dar luzes que não deu certo então é gente olha isso não desbotou a cor essa é a nova tecnologia deles que não desbota a cor eu gostei muito desse fato porque eu já tava com medo já e eu já tenho que pintar o meu cabelo de preto porque não tá um preto do jeito que eu gosto mas ele tá escuro e a progressiva não desbotou a cor deixou o cabelo bem alinhado o cabelo bem certinho eu não emborquei as pontas né pra vocês verem hidratou bastante os fios e alisou bastante que era o que eu queria principalmente diminuir o volume em relação a aplicação de progressiva botox no meu cabelo é só na raiz crescida e tá crescendo muito rápido então por isso que eu fiz a progressiva né porque eu já tava com a raiz bem alta como vocês viram aí no vídeo aonde é que vocês encontram a ilike profissional em qualquer loja de cosméticos vocês acham a ilike aqui no canal tem vídeo da selagem deles também que eles me mandaram e eu subrecomendo eu amo essa selagem pra trabalhar ela é maravilhosa minha mãe é apaixonada por ela só quer usar essa selagem pra eu passar esse daqui no cabelo dela deu o maior trabalho mas a coroa aí aceitou né e também gostou o resultado dessa progressiva aqui é excelente nos cabelos onde vocês encontram em qualquer loja de cosméticos ou no próprio site da ilike que se eu não me engano frete grátis é a partir de 150 reais e tem produtos lá maravilhosos que em breve eu vou trazer pra vocês tá tá aqui pra vocês mais um vídeo resenha aí da Progressive Like máscara de realinhamento capilar maravilhosa pra vocês que essa daqui é minha e eu gostei muito do resultado que deu no meu cabelo gente o cabelo tá como eu falo sempre como o Boilem Bell tá bem lisinho e olha que eu sou bastante na cabeça e olha alisou bastante e o melhor sem desbotamento de cor e eu pranchei meu cabelo na temperatura de 230 e não desbotou a cor adorei amei mais um resenha pra vocês mais uma dica maravilhosa se vocês gostaram não se esquece de se inscrever no canal dar like aí ativar esta bendita sineta e até o próximo vídeo tchau tchau meus amores tchau